Muito bem! Estamos aí agora dando continuidade à nossa aula do sétimo ano. Vocês tiveram língua portuguesa com a professora Sheila, né? Agora aqui com o professor Alexandre dos Santos, a nossa aula de matemática. Vamos dar continuidade hoje, né? Também agora fazendo o praticando. Vamos lá? Vamos começar? Venham comigo então! Agora, transformação de fração em número decimal na nossa aula 16. Vamos aí para a nossa primeira questão. Vamos lá? Acompanhe comigo! E aí nós temos a nossa primeira questão. Qual das frações abaixo é a representação do número decimal 0,52? Muito bem? Então, daqui a pouquinho voltaremos. Acompanhe comigo! Acompanhe comigo! Acompanhe comigo! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto